Em que época você vive que ainda não tem Sky? Só a Sky tem a maior quantidade de canais HD e os clientes mais satisfeitos do Brasil. Pacotes a partir de R$ 39,90 com equipamento e instalação grátis. Ligue agora 0800-0001111 ou acesse nosso site centraldeassinaturasky.com.br Boa tarde. Nessa primeira semana de trabalho, nós já estabelecemos algumas diretrizes que vão ser seguidas, um planejamento também. Até o final do mês, a gente já deve ter uma comissão técnica e a questão da gerência de futebol consolidado, para os trabalhos já começarem em outubro. É importante só que se diga que não foi feito nenhum contato oficial ainda, embora a imprensa já tenha chegado a publicar, inclusive, foto de treinador no jornal, de técnico que não foi procurado. Não pode ter vazado nenhum nome porque técnico nenhum foi contatado até o momento. Nesse primeiro momento, a gente está focando nas questões internas administrativas do futebol e a comissão técnica é um segundo passo, mas até o fim do mês já deve ser anunciada a gerência de futebol e, posteriormente, em seguida, ou ao mesmo tempo, a nova comissão técnica. Até o fim do mês. Pelo que eu percebo, assim, se está convicto que até o final do mês vocês consigam anunciar. Então, a gente pode pensar que técnicos que estão empregados na Série C, na Série B, ou até mesmo na Série A, estariam fora dessa lista do Botafogo? Não necessariamente. Se a gente não anunciar isso, será por exclusão. Não necessariamente. Existem alguns nomes que estão no cenário nacional da Série A e B, que estão no nosso programa. Mas aí a gente não anuncia, óbvio. Entendi. Não, é que ele falou que ia anunciar os dois juntos, assim... Nunca se sabe. Não existe nada definido ainda. São dois caminhos absolutamente distintos, né? Se você vai trazer um técnico, consegue trazer um técnico que, por um acaso, acabou de sair de um time de Série A, B ou C, por exemplo. E o cara é igual a gente conseguiu com o Marcelo ano passado. Aí a hora de fazer isso, até para poder montar, para ajudar na montagem do elenco, é o tubo. Você contrata no final de setembro, como o Fernando disse, e o cara começa a trabalhar no tubo. Agora, se de repente você consegue dar um tiro longo com um cara que está empregado, de calibre maior, ou até de um calibre semelhante ao que você queria trazer, né? Só que se o cara está empregado, ele começa a trabalhar com você sem a gente anunciar, que é o do sempre, né? Porque o cara está com você, mas ele está empregado ainda, então ele fica apenas... Ele fica apenas... Né? Stand by. Mas a intenção nossa, de repente, é talvez conseguir um técnico com o perfil que o Fernando falou. Um técnico que tenha nível, mas que não esteja empregado ainda. Facilita o trabalho. Entendeu? Se você deixar para o técnico aparecer aqui, né, Fernando, em dezembro, final de novembro, início de dezembro, a tua pré-temporada está mitigada. Valeria a pena, então, diante das críticas que foram feitas ao... Por exemplo, ao Marcelo Veiga, principalmente na terceira parte do Campeonato Paulista, valeria a pena trazer um técnico que errou, em detrimento a essa preparação que você começa desde outubro, visto que ele está em desempregado, sabendo que ele pode acontecer de novo, o que aconteceu esse ano, ou não vale a pena? Mas depende do... Você acha que o Marcelo Veiga foi um fracasso no Botafogo? Terminamos em sétimo na colocação. Não, mas aconteceu algumas críticas, né, nas últimas semanas, abertamente, o Palacete criticou, enfim, o próprio diretor ele criticou, né? Por isso que eu pergunto. Não fizemos ressalvas ao trabalho, né? Nós aprendemos com algumas coisas que já aconteceram. Mas existem bons profissionais no mercado, empregados ou não, né? E estão nos nossos planos, né? Agora, só para... Uma coisa importante, Kleber. É diferente você criticar e analisar simplesmente a verdade factual. Que a terceira fase do trabalho, o último terço do campeonato, teve alguns problemas vividos já pelo prévio acerto com a São Caetano, isso é óbvio que teve. Mas isso não chega a ser uma crítica, uma constatação. E mais, você pode trazer o técnico em outubro, em dezembro, em novembro, no Natal, né? De qualquer jeito, na décima terceira ele pode estar empregado para a Série B. Entendeu? Então, uma coisa, ela não induz a outra. O importante, que eu acho que esse é o recado que a gente tem a passar, que a diretoria de futebol tem a passar, é o recado que o Fernando deu no início. O Botafogo está assondando o mercado, não começou a procurar, não conversou com ninguém por hora, mas vai fazê-lo, Rafael Magnotelli e o Fernando Henrique, nas próximas semanas o Botafogo terá um técnico competitivo para trazer aí essa metade de elenco que nos falta para o Paulistão. Em relação a, boa tarde, em relação a alguns jogadores da Série B, que foram destaque, por exemplo, como o Fábio e o Leandro, já tem alguma novidade em relação ao caso deles? Ou também vai depender da chegada do gerente? Vai saber se eles continuam? Vai ter alguma conversa para acertar? Ainda não, existe a intenção de contar com os dois, com o Leandro e com o Fábio, no caso que você citou, mas ainda não tratamos isso com nenhum deles, até porque estamos reestruturando a parte financeira também do atual elenco, estamos sanando, refazendo alguns pontos na nossa folha de pagamento, começando a estipular o nosso teto para o Paulistão de 2014, então esse acerto, o Leandro tem contrato até 25 de outubro, então, com certeza, antes disso, a gente vai conversar com ele, vamos acertar a situação, mas por hora ainda não falamos com nenhum jogador, nem com nenhum técnico. No momento, os contatos que eu e o Rafael já fizemos foram com gerentes de futebol. Alguma pergunta mais sobre futebol? Vamos voltar a falar mais um pouquinho. Está aí, não. Alguma pergunta? Presidente, boa tarde. Boa tarde, Lucas. De zero a 100, qual que é a possibilidade do Botafogo, em um curto prazo, até médio prazo, alguns anos, vender alguma outra parte do seu patrimônio? Olha, na verdade, essa tua pergunta é importante, só que ela não tem uma resposta nem numérica e nem retórica, porque ela depende de uma série de externalidades e condicionantes que agora a gente não conhece. Nesse momento, a situação é incômoda. Nós temos um patrimônio grande, gigante, uma dívida grande também, mas que não toma, literalmente, não toma um terço do que é o patrimônio dessa área aqui. Então, isso é equacionável, você tem N saídas possíveis dentro desse contexto. Agora, sinceramente, qual saída a gente vai dar, depende um pouco de quando nós vamos conseguir adotá-la. Porque se você fala em resolver a situação em setembro de 2013, a realidade é uma. Se você pretender resolver isso depois da Olimpíada do Rio de Janeiro, em 2016, aí eu vou te falar que a situação vai estar mais complicada. Então, por isso que a gente resolveu abrir a discussão pra comunidade. Esse clube é um clube de comunidade. Como é nenhum clube que não tem um dono, não tem um gestor, é um clube da nossa gente, é importante que todos conheçam a realidade do clube. Até porque, pra você reparar seus erros, você tem que admiti-los. avestruz, na vida das organizações e na vida das pessoas, você só corrige os seus erros se você compreendeu o que você fez de errado. E der a volta. E assumir isso de peito aberto e com coragem. A tática do avestruz, enfiar a cabeça no buraco, não leva nada a ganhar nenhum. Dever, dever não é vergonha. A vergonha é se esconder da dívida. A vergonha é dormir e acordar todo dia, com a dívida crescendo e nada a fazer. A vergonha é passar pra gestão futura, pra próxima gestão do Botafogo, uma dívida ainda maior do que a hoje. E é isso que a nossa gestão tem procurado fazer. Ser transparente, ser correto e admitir que a gente tem uma situação que precisa ser resolvida. Gustavo, a possibilidade de troca de terrenos com a Prefeitura ainda está aberta? Vocês ainda aguardam algum tipo de negociação com a Prefeitura ou já é uma possibilidade descartada? Na verdade, a gente tem um processo administrativo que se iniciou lá em 2009, de permuta de trocas, permuta de áreas. Esse processo caminhou na Prefeitura, durante toda a primeira gestão e a segunda gestão atual. Ele está bem formado. E o que eu tenho ouvido, eu não tive nenhuma resposta oficial ainda, é só aquela resposta da assessoria de imprensa que parece que é um óbvio jurídico. Esse óbvio jurídico, obviamente, não aconteceu nas outras duas leis. Lei de 2011, lei de 2012, que fizeram permuta de trocas. A permuta de trocas não foi feita sequer aí, eu imagino, como no nosso caso, com um clube que representa a cidade, uma associação, e foi feito permuta. Porque permuta, agora nós vamos falar juridicamente, tecnicamente, permuta é algo que cabe à administração pública fazer. A área da Prefeitura, existem três áreas, que os senhores entendam, existem três tipos de áreas públicas. A área que é uso comum do povo, praça. Você não pode vender uma praça. Você pode vender uma escola, que é a área de uso especial. Áreas de uso especial, bem público de uso especial, você também não pode vender. Então, bem de uso comum do povo, praça, não. Bem de uso especial, não. Escola. Agora, você vender um terreno da Prefeitura, que não vem sendo afetado, nem para uso comum do povo, nem para uso especial, isso é uma prerrogativa do poder público, por meio de um projeto, realizar uma troca, vender. Amanhã, a gente define que uma praça da cidade não vai ser mais praça. Tira os bancos, desafeta a área como praça. Entendeu? A área se torna um terreno da Prefeitura. A Prefeitura pode vender. Ela afeta áreas, como ruas, praças, escolas, hospitais, e desafeta. Isso faz parte do munos que a Prefeitura tem, que o poder público tem. E aí vem a segunda parte. Há interesse público na troca? Sei, na minha visão, como professor da área de Direito Administrativo, há. É claro que ser professor de uma matéria, tal, não é ser dono da verdade. Nós temos aí uma Procuradoria do Município largamente competente. Mas é claro que eu acredito que há. Eu não vejo óbice jurídico. Em primeiro lugar, por quê? Nesse momento, contando as duas áreas que nós estamos falando, o terreno de cima e o terreno de baixo, vamos chamá-los assim para efeitos didáticos, nesse momento a Prefeitura não tem posse de nenhum. E pelos próximos 21 anos, eu não devo estar nesse ritmo de vida, a gente não vai estar vivo, né, Rogério, pra ver isso. Não sei em que estado, brincadeiras à parte, né, mas eu não sei como é que isso vai chegar em 2035, né. Por enquanto, área alguma. Então, primeiro, interesse público presente. A Prefeitura volta a ter uma área para ela poder usar da melhor maneira possível. para fazer projetos sociais, área desafetada, para vender e fazer caixa, né. A gente acompanha como é difícil a gestão da nossa prefeita com as dívidas do município, procurando pagar as dívidas, procurando equacionar, procurando economizar, né. Nós sabemos que nós vamos ter revisão do plano diretor ano que vem, tá. Podemos, de repente, né, rever a questão da verticalização. Isso é uma... E nem a Havan, né. A Estátua da Liberdade está ali, né. É uma estatal grande, né. Então, quer dizer, segundo, terreno, tem um terreno de volta. Acaba com o Bogato. Segundo, pode vender o terreno, né. Se desde que você não faça uma praça, um posto de saúde, desde que você não afete o terreno, desde que o terreno continue desafetado, ele pode ser vendido. Então, ela teria uma área para vender, verticalizável ou não. Já imaginaram se a área for verticalizável? O que não vale uma área na Costábil e Romano? Verticalizável? O Botafogo podia esperar a revisão do plano diretor. Mas o Botafogo está tentando fazer um negócio com a Prefeitura de Ribeirão Preto, com o Poder Público Municipal. Então, nós já temos dois... A presença de dois fatores que geram interesse público. Em terceiro lugar, né, incremento de PTU, que é o que a gente vem conversando sempre. Imaginem um bom negócio nesse terreno aqui, anexo ao Botafogo, né, uma boa parceria, uma urbanização dessa área e da área de cima. Imaginem os senhores, tendo mais ou menos a ideia do VGV desses terrenos, da potencialidade financeira, econômico-financeira, de viabilidade de construção desses terrenos, o incremento de PTU da cidade de Ribeirão Preto. Uma cidade que a gente sabe o esforço que a Prefeitura faz, tem problemas graves de infraestrutura que precisam ser enfrentados. A gente tem notícias do esforço para conseguir um financiamento, para poder tirar o déficit de infraestrutura da cidade. A cidade precisa de investimento em saúde. A cidade precisa de investimento em educação. E um negócio como é o que a gente propõe, na verdade, na prática, atende sim ao interesse público, porque ele pode ajudar a Ribeirão Preto a destravar os seus graves problemas de infraestrutura. Então já é um terceiro ponto, o incremento de PTU. Há um quarto ponto também. O Botafogo, o Botafogo é uma instituição de Ribeirão Preto. O Botafogo é um clube dessa cidade. O Botafogo é uma instituição que ininterruptamente, há 95 anos, vem representando o Ribeirão Preto no esporte brasileiro. Desde a fase amadora. O Botafogo já trouxe muito benefício financeiro para essa cidade. O Botafogo já conseguiu alimentar o comércio de Ribeirão Preto em muitos momentos. O turismo esportivo, que eu seja em Ribeirão Preto. Ajudar o Botafogo é ajudar a comunidade de Ribeirão Preto. É ajudar uma parcela importante da comunidade de Ribeirão Preto. E olha, lembrem-se, nós não estamos pedindo nada de graça. Há valores venais recentemente definidos nos dois terrenos. O Botafogo, acho que os senhores têm essa notícia, devolverá a diferença. É uma diferença contundente. em que, pese, eu até acredite, e aí a minha opinião isolada, que o modelo de Araraquara, que Araraquara e o deputado estadual Edinho ajudaram demais a ferroviária e não fizeram nada de errado em ajudar a ferroviária. Que tão bem representa a cidade de Araraquara, o Botafogo nem isso pede. O Botafogo não pede para ser salvo pelo poder público. O Botafogo propõe um negócio. Um negócio que tem, pelo menos, quatro, em quatro momentos, a presença marcante do interesse público. Ou seja, qual é o óbice jurídico? Se houvesse óbice jurídico, nós não teríamos essas outras duas trocas. Não há um óbice jurídico se há a presença do interesse público. E o interesse público está presente, em primeiro lugar, relembrando, porque, nesse momento, a Prefeitura não tem terreno algum. Não tem posse de terreno algum. Em segundo lugar, por quê? Porque a Prefeitura, com o terreno na Costabile Romano, ainda pode trabalhar pela revisão do plano diretor e ter um incremento de receita incrível com o terreno que aí é dela, de posse e propriedade dela. Em terceiro, pelo IPTU. O IPTU é um dos principais impostos que a Prefeitura arrecada. Eu diria o principal tributo que a Prefeitura arrecada. E, em quarto lugar, porque ajudar o Botafogo, ajudar um clube dessa cidade, e aqui, poderíamos falar do outro clube também, sem problema nenhum, ajudar os clubes da nossa cidade é ajudar a nossa gente. é ajudar o cidadão, é ajudar o eleitor, aquele que vive, trabalha e cria sua família em Ribeirão Preto. Então, eu não vejo, eu acho que a presença do interesse público está aí. O óbice jurídico, nenhum. Aí já me perguntaram, você acha que é um óbice político? Eu espero que não. Como é que a gente vai imaginar um óbice político? O Botafogo sempre procurou atender o poder público em todos os pedidos que o poder público nos fez, que foram poucos, por sinal. Mas, de qualquer jeito, todas as vezes que a gente pôde atender o poder público de Ribeirão Preto, nós o fizemos. Porque a gente sabe da luta, do trabalho, da disposição dos homens que tocam a vida, das mulheres que tocam a vida na nossa cidade, em fazê-lo. Mas, agora, nesse momento, a gente clama por reciprocidade. Se ela vai acontecer ou não, Luiz? Eu não sei. Eu espero que sim. Gustavo, boa tarde. Objetivo é pagar a dívida. Seja de que forma o Botafogo preferir. Ou conseguir. Pelo que eu estou entendendo, a venda do Estado de Santa Cruz seria a última das opções. A primeira seria uma troca de terreno. A segunda, talvez, o plano diretor, a mudança. depois, por última possibilidade, seria a venda do Santa Cruz. E só outra questão. No caso da Havan, teve uma emenda para eles terem a verticalização ali. O Botafogo pode tentar essa emenda também? É, a questão do plano... Vamos de trás para frente. A questão do plano diretor e da revisão, quando há uma revisão de plano diretor, você tem que discutir o desenvolvimento imobiliário da cidade. Melhor do que isso, você discute o desenvolvimento urbano da cidade. Até quando a gente vai ter um vazio demográfico de mais de 200 mil metros de área, não estou considerando o que tem lá para cima, não, tá? Estou falando só aqui, em áreas públicas e áreas do Botafogo. Até quando nós teremos um vazio demográfico desse no coração da cidade? O que nós vamos fazer dessas áreas? Nós vamos manter áreas tão próximas para lá, mas é área verde, uma parte ali da franja do Estado, prefeitura, é área verde. A área verde, então, arboriza. Então, vamos nos preocupar com o meio ambiente na nossa cidade, uma cidade que está tão pobre em arborização, tão quente e tão pobre em arborização. Nós temos que ter uma definição de desenvolvimento urbano para esse vazio demográfico que aqui está. Essa é a nossa preocupação. Agora, Bruno, na sua primeira pergunta, há um grande problema. Meu, do Rogério, do Fernando, de todos os botafoguenses nesse recinto. E fora também. quem aqui é menor... Você que pegou o Luiz Pereira? Você foi lá? Não, né? É, 40 e... Vamos deixar quieto. Estava pronto. Ele é um pouquinho mais velho que o estádio, um pouquinho mais novo, pouca coisa mais nova que o estádio. Ele não viu o Luiz Pereira. Eu também não vi, o Fernando muito menos. Muitos dos senhores não viram o Luiz Pereira. O nosso estádio, o estádio que a gente viu pela metade, aqui a laje da cativa, o barranco, quem não se leva do velho barranco, esse é o nosso estádio. A maior parte dos nossos domingos nós passamos aqui. Eu tenho uma cicatriz só no joelho, com a Guaraná, com a sulinha, na laje aqui, quando a cativa estava pela metade. Caí com a garrafinha, que podia ter garrafa na época, e cortei o joelho. É uma cicatriz que eu vou levar para a vida inteira. Estou ficando velho, ela está sumindo, eu estou ficando chateado. porque ela é feita aqui. Aqui a gente viu momentos maravilhosos do Botafogo. Aqui a gente viu a nossa história ser feita. Aqui a gente chorou as nossas mazelas. É claro que ninguém quer perder o seu estádio de sonho. Você vai me falar, não é, Gustavo? Ter um estádio moderno, com cadeira, cobertura, numa área mais afastada, dá ainda com o troco. Mas ninguém quer. Se você perguntar para o Botafogo, ele não quer. E a gente também não, no fundo. porque a gente quer ficar na nossa casa. Se dá para entender isso, aqui é o nosso lugar. É irracional? É meramente passional? É. Mas por que é uma última opção? Uma opção que a gente vai lutar o resto da vida para não fazê-la, da nossa gestão para não fazê-la? Porque no fundo, você não quer. Você não quer perder aquilo que é teu, que você tem tantas memórias. É uma questão de memória. Ah, mas é saudosismo. Não, é memória. É muito duro para o torcedor. Se você perguntasse na década de 60, você ia achar muitas pessoas que não queriam sair do Luiz Pereira. E você vai tirar a razão delas? Gente que passou 30 anos, 20 anos, assistindo futebol, 20 anos vendo o Carlucci jogar no Luiz Pereira. Então, é difícil. É uma opção que a gente prefere nesse momento nem discutir. A gente tem que dar uma solução, talvez a melhor solução seja uma solução aqui, na nossa casa. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso intento, esse é o nosso desejo. Sobre a troca de terrenos, em redes sociais, a prefeita conversando com alguns torcedores e tal, eu vi uma citação dela hoje falando que não pode haver trocas porque ali embaixo seria a área de escolinha, de questão social. Só que a escolinha, ao mesmo tempo, ela cobra uma mensalidade, não seria projeto social, no caso. A única coisa que a gente pode deixar claro, Botafogo não vai deixar de ser escolinha. É claro que a gente vai levar a escolinha para outro lugar. Nós já nos posicionamos, não oficialmente, mas extraoficialmente, até montar um projeto social. Cinco núcleos da prefeitura, Henrique pode até falar melhor, cinco núcleos da prefeitura que era do Olé vão ser do Botafogo. Já está em andamento isso daí. O Botafogo vai bancar os cinco núcleos da prefeitura. Isso é projeto social. E tem o projeto social, hoje, nós temos cerca de 60 garotos na escolinha que não pagam mensalidade. Outra, os garotos da categoria de base, muitos meninos que jogam, tanto no Botafogo como em outros clubes, almoçam, jantam, vão para a escola, tem tudo pago pelo clube. Isso é um projeto social também. Ninguém vê, no caso de uma possível troca, para onde iria essa escolinha? Para o CT Emanuel Leão? Podia ser. Nós temos lá, porque até o nosso intento é comprar o CT Unida. Nós vamos ter cinco campos. Certo? E vamos levar a escolinha. O Botafogo precisa ter a escolinha. Não, a escolinha vai mudar apenas de lugar. Certo? Então, não vejo por quê. E uma outra coisa importante, talvez seja a hora de começar a popularizar um pouco a escolinha. Levar a escolinha para áreas mais carentes da cidade. Levar a escolinha para alguns lugares e, melhor dizendo, para cinco núcleos. O convênio está pronto para assinar, como o Barisa citou. Para cinco núcleos distintos dessa cidade. Poder ter um projeto social mais abrangente. Nosso objetivo, de modo nenhum, é nos afastar da nossa responsabilidade social com o Ribeirão Preto. só que a gente tem que ter condição de fazê-lo. Nós só estamos pedindo ajuda para atender a nossa própria comunidade. Gustavo, estou aqui em nome do Nando Medeiros, que não pode estar aqui, mas me mandou uma pergunta por e-mail para fazer a você. O presidente Acer, o senhor já pediu o parecer oficial do Ministério Público sobre o pedido de permuta para saber se há por parte do MP alguma restrição de uso dos terrenos ou qualquer outra que pudesse inviabilizar a permuta? Na verdade, não, porque até hoje nós não tivemos uma resposta oficial dizendo, por escrito, dizendo que há um óbice. Então, quando você não tem um óbice para algo, você não vai procurar. A partir do momento que nos digam, oficialmente, há um óbice jurídico em que pesem as outras leis não terem óbices jurídicos em mesmíssimas situações. Essa lei, 2011 e 2012. Tem de outros prefeitos que foram feitos. porque é legal trocar áreas. Esses papéis que você está mostrando aí são exemplos... São leis. São leis que realizaram permutas. Então, por que se há outros casos semelhantes feitos com empresas privadas e isso é normal? Isso não é errado. Lembrem-se, bem desafetado do poder público pode ser vendido, pode ser trocado. Isso é normal numa prefeitura. ninguém está falando nada diferente do que é normal e é legal. Nesse caso, no nosso caso, nós podemos fazer a consulta ao Ministério Público caso seja solicitado. Mas nós precisamos que isso não seja solicitado. Há pouco tempo atrás, acho que o jornal A Cidade noticiou, uma construtora da cidade fez uma troca diária a troco de uma creche e não cumpriu. É a mesma coisa que o Botafogo está pedindo. Nós temos um terreno no final da João Fiuza com a rodovia que é uma área institucional encostada no condomínio Verona. Quem fez foi o prefeito Alson Gasparini. Então, não é uma novidade. A prefeita da Arsivera já fez duas vezes o que nós achamos. 2011, 2012. E se você pegar a história da cidade, sempre teve isso. Aí depende do interesse. Qual o interesse? Qual o real interesse? Nós temos do lado do McDonald's, aqui na Vinda Portugal, também. Nós temos um escritório de advocacia em frente ao novo shopping. Por que o Botafogo não? Será que tem algum interesse? Alguma coisa? Aí cabe o papel da imprensa também. A imprensa sair um pouquinho atrás. Não é só jogar aqui. Nós temos que passar? Vão investigar. Procurem. Vejam quantas leis que tem na história do município essas permutas. Certo? O Botafogo não está pedindo novidade, não está pedindo nada. E nada de graça. Porque eu duvido que em 2035 alguém vai tirar esse terreno do Botafogo. Esse comodato. esse terreno jamais vai voltar para a mão da prefeitura. E nós estamos querendo devolver um terreno para ela. Fazer essa permuta e trazer lá. E nós vamos pagar uma diferença em dinheiro. Certo? O que é que vão fazer? Dois milhões e meio. Não, mas por que que não voltaria para a prefeitura? Não, porque você sempre consegue ir. É só olhar quem tem comodato. Sempre, sempre. Eu sou maçom. Minha loja maçônica é aqui atrás da Unaerp. Certo? Nós temos dois lotes e quase todas as lojas maçônicas de Ribeirão Preto. Certo? Eu fui vizinho 30 anos na rua Veiga Miranda vizinho de duas lojas maçônicas. É tudo comodato. E nunca vão ser devolvidos para a prefeitura. Tem prédios construídos. Então, achar que esse terreno vai voltar um dia para a mão da prefeitura, jamais. No caso das trocas com essas empresas da prefeitura, a gente sempre sabe que rola alguma coisa por trás que ninguém acaba sabendo. Seria um interesse talvez para isso? Seria alguma coisa a mais de financeiramento? Não, não. Nunca foi nos falado nada. Não sabemos de nada, mas podem ter... Alguém pode ter falado não para a prefeita. A grande verdade é que a gente não tem conhecimento de nada. não pode alegar nada, não pode averiguar nada. A grande questão que se põe é que nós não podemos seguir o folclore popular. Ah, mas tem algum problema? Não. Foi feito um pedido e eu acredito que a prefeita está sendo orientada na parte jurídica a... Acredito que a prefeita creia que há um problema jurídico. Tenho certeza que ela vê um óbito jurídico. Não consigo imaginar por quê. A prefeita de Ribeirão Preto que pode realizar esse tipo de negócio não realizaria o negócio com o Botafogo, sendo que a prefeitura luta a duras penas para reequacionar esses problemas financeiros. Problemas financeiros que não nasceram nessa gestão. Nós temos que dizer algumas verdades. Essa gestão vem procurando resolver um problema histórico de Ribeirão Preto. Um problema de endividamento que existe. E vem lutando muito para conseguir resolver essa questão e equacionar essa questão. O Botafogo vem aqui para ser um parceiro nesse sentido. Eu não consigo imaginar nada fora do legal. Tenho certeza que não, na verdade. Bom, pelo discurso dos dois, a saída seria mesmo com o governo municipal. Não existe outra ideia, outra proposta que fuja, pelo menos neste momento, desse trâmite burocrático envolvendo os terrenos. com a visita no último dia 3, que ocorreu aqui no Santa Cruz, do perito junto com a juíza, o Botafogo espera alguma coisa com relação ao leilão? Já está preparado para isso? Como é que funciona? Porque, assim, existe uma dependência com o governo municipal. Não teve visita. Ela só nomeou, mas não houve a visita. Ainda não teve a visita. E tem uma coisa que se chama crédito quirografário e crédito privilegiado. Nós estamos falando de um crédito quirografário. Não é muito fácil você colocar uma praça, uma asta pública na modalidade praça, que é o termo desse leilão, de bem imóvel, com crédito quirografário. É possível? É. Mas não é algo rápido. A questão nossa não é tanto, viu, Kleber, o problema nosso maior não é o receio de de repente, ah, não tem onde jogar. Não é isso. A questão é que a dívida cresce. E nós temos, então, uma solução para a dívida. Aí você pergunta, a opção número um de vocês é essa. É, a opção número um de nós é essa. Vamos lutar por ela. Muito bem. Agora, nós podemos aceitar outras portas. O Botafogo está de portas abertas para receber a sua comunidade, a cidade de Ribeirão Preto, para nos dar uma ideia. Ah, mas vem cá, vocês não estão pensando em dinheiro público? Não, a gente não está. Em que pese a gente esteja num ano de Copa do Mundo, onde todos os estádios foram construídos, pelo menos em parte, com dinheiro público? O Botafogo não está pensando nisso. O Botafogo não quer que o seu... O clube Botafogo, não é só a nossa gestão, não. É cada um dos nossos torcedores, da nossa gente, da nossa comunidade. A gente não quer que dinheiro que seja investido em escola, em saúde, em transporte, seja desviado para o futebol. Não é isso que a gente quer, não é isso que a gente espera. A gente quer uma solução dentro da lei e que seja benéfica para o município. Por isso, a nossa opção número um. Para fora, inclusive, para mais do que o saudosismo de ter o Estado de Santa Cruz, de manter o nosso querido estádio. Para mais, para além disso, tem o saudosismo? Tem. A verdade é que tem. Dói demais pensar em uma mudança de lugar. Mas, não é nem isso. A questão é que ninguém aqui está procurando uma saída, me doa um terreno e me dá uma linha de crédito para eu pagar em 77 anos. Ninguém está procurando isso. A gente está procurando uma solução viável dentro da lei e benéfica para a administração pública. Dentro de todo esse interesse político que existe, vou chamar de interesse político, mas a gente entende o que quer dizer. De todo esse interesse político que existe por parte da diretoria do Botafogo, ciente de que existe, já existe uma mobilização por parte dos torcedores, inclusive com uma reunião hoje aqui no estádio. A diretoria pensa em tomar frente e criar uma mobilização única ou não, vai ficar separada ou de repente uma atitude equivocada por parte de torcedores acarretem alguma coisa que influencie, por exemplo, numa decisão da prefeitura. Como é que existe, qual a ligação que existe nisso tudo? Você tocou num ponto bastante relevante, né, Kleber? A gente tem que tomar muito cuidado nessa hora porque uma coisa é o torcedor que se sente indignado, que sofre, que se sente doído por um erro do passado que gerou isso tudo e que vê uma saída, uma saída bem montada, uma saída bem pensada por gestões anteriores, que a gente ajudou a viabilizar e que agora, aos 46 do segundo tempo, não se torna um projeto de lei. Isso é uma coisa, impedir que esse torcedor que paga imposto em Ribeirão Preto, que vive na nossa cidade, se manifeste, é uma coisa que a diretoria do Botafogo não pode fazer. Agora, a diretoria do Botafogo tem o seu papel. O nosso papel é pelos meios oficiais, pelos meios que nos cabem de pedir pela troca. Nós não vamos, obviamente, abraçar manifestações. A manifestação, ela se dá nas redes sociais, ela se dá na nossa torcida, organizada ou não organizada, não me importa, ela se dá com a torcida. A diretoria do Botafogo se mantém à parte. Em que época você vive que ainda não tem Sky? Só a Sky tem a maior quantidade de canais HD e os clientes mais satisfeitos do Brasil. Pacotes a partir de R$ 39,90 com equipamento e instalação grátis. Ligue agora 0800-0001111 ou acesse nosso site centraldeassinaturasky.com.br